A Bradesco Seguros realizou no dia 10 de agosto, na sede da companhia no Rio de Janeiro, um almoço com o presidente Ivan Gontijo, onde participaram representantes dos principais veículos da imprensa especializada do mercado de seguros. Muito mais do que os nossos resultados, traduzem a nossa atuação, a forma como nós temos lidado com o corretor, que é uma peça importante e fundamental na aproximação das partes para a comercialização dos nossos produtos do Amazonas ao Rio Grande do Sul. E nós temos feito aqui um trabalho que nós denominamos de opinião de valor, desde dezembro do ano passado, mês após mês, nós nos encontramos com corretores dos mais variados rincões para justamente poder conhecer as necessidades e os aprimoramentos que nós precisamos fazer nos nossos produtos e nos nossos processos para melhor atender ao consumidor e ao cliente que é trazido pelo corretor. Durante o encontro, Ivan Gontijo trouxe à imprensa os números da companhia, previsões de crescimento para 2024, criações de novas práticas de relacionamento com a imprensa e com os corretores, além de previsões para futuras ações e eventos promovidos pela empresa. Na oportunidade, os jornalistas convidados puderam estreitar relacionamento com o presidente da companhia, entrevistando o executivo, que pôde sanar todas as dúvidas dos presentes. KAMPOLIN. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri